Não sobrou nada. É assim que podemos definir como ficou a motocicleta Suzuki, GSX-R1000 com placa de araras que acabou se envolvendo em um acidente neste domingo. A vítima um empresário ararense por incrível que pareça sofreu apenas escoriações no joelho em virtude do macacão de couro ter rasgado durante o acidente e algumas fraturas leves. O atendimento foi realizado pela equipe de resgate da Renovias com sede em Mogi Mirim. Tentamos contato com a concessionária para obter informações sobre o local exato do acidente, mas até o fechamento dessa matéria não haviam nos retornado comportamento comum durante os fins de semana. O mais importante é que o ararense está bem.